A conclusão da galeria que eles estão fazendo ali, que eles deram um prazo para a gente de 15 a 16 dias. E os funcionários informaram que a chuva vinha daquela lateral, e que ali é que tinha entrado e podia ser. E por ali embaixo, alguma galeria que tivesse lá entipida, e teria sido esse o problema. Aí o que nós fizemos? Nós temos um contrato de manutenção com uma empresa chamada de Estado, que ela limpa todas essas galerias. Chamamos essa empresa, ela fez uma revisão, todas as galerias estavam limpas. E a empresa teve uma chance de conversar para vocês ali, como se fosse para proteger essa água.